Fala galera, beleza, o que é o Slaynani Gamer e nós vamos começar né, pegando madeira E galera, como vocês já sabem né, vai tá né, fazendo a sobrevivência que nós sempre tá fazendo Até que enfim Minecraft não ficou bugado Caralho, caralho aqui Vai cagar árvore Olha o vídeo Aí galera, né tá Eu tô terminando a minha casa E aí 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 Galera, estamos no quarto dia já, mano. Moleque, my boo. Ah, me acabei. Gravando ainda para você. Galera, vocês pediram, né? Vocês pediram. 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 Pediram o vídeo de mini crack. Errou. Errou. Maçã. Filha da mãe. Jé, meu pé, mano. Você está acertando a cabeça, mano. Você sabe que você só sabe acertar a minha cabeça, né? Ah, errei. Beleza, é isso. Júlio, você está acabando com o vídeo, calma. Não. Não vai acabar nunca. O vídeo está de hora. Fora. Uma. Uma. Amei. Uma. Ainda foi um, meu irmão. Vamos debatir, nós já pode. Duas, sua bola foi no chão. Três. Três. Quase! Ah! Ah! O vídeo vai terminar muito. Três deles. Agora. Os dias, que é no lar! O céu vai ligar. O céu vai ligar. Agora, a terra. O vídeo não termina, galera. Ele não vai terminar aqui. Filha da preta. Fecha o quê? Sobe! Agora! Renatinho vai disparar com o ricos de natal! Falou, galera! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like. Falou!